Saudações, Eli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios da UI aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios das interfaces aqui comigo hoje, porque nós temos que trazer mais informações de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim! Temos mais coisas para poder mostrar para vocês aqui relacionados a recursos que nós teremos disponíveis no jogo aí quando ele for lançado para a gente. Obviamente, como está em uma versão Trial, uma versão Alpha, muita coisa que a gente vai mostrar aqui, no final das contas, pode mudar. Mas a gente já vai apresentar o que eles estão trazendo para nós em termos de menus que a gente vai poder acessar, novidades aí, coisas que não tem nos outros Street Fighters e que pode fazer a cabeça da galera fervilhar um pouquinho aí. Então já deixe seu likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não ver notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E eu queria aproveitar para poder agradecer também, Alanios, o nosso querido Franco Ikari, que mandou um comentário para nós aí relacionado a esse vídeo que a gente vai mostrar para vocês aqui, que traz esses recursos. Então, Franco, muito obrigado aí. E você que está assistindo agora, se vocês tiverem mais vídeos de Street Fighter mostrando coisas interessantes que a gente pode trazer aqui no canal para vocês, é só mandar aí nos comentários, mandar o link para nós ou então marcar a gente nas redes sociais que está passando aqui embaixo neste exato momento para vocês. É só mandar um direct lá no Twitter ou no Insta, que é nóis. Então, vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar nossa tela aqui. Nossas câmeras vão ficar um pouco mais para cima agora, pessoal, porque tem muitas coisas que a gente vai mostrar embaixo para vocês aqui nesse videozinho. Então vamos lá, vai estar sem som, mas vai ter a trilha sonora de fundo aí para vocês irem acompanhando também. Essa daqui é a tela inicial do Street Fighter. Vocês podem ver aqui o Press Any Button, com o logo do Street Fighter e atualizado que eles fizeram, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso e tal. O cara já deu o startzão da massa aqui e agora nós temos a tela inicial de fato do Street Fighter 6. Bem diferente do que a gente está acostumado, né, dos Street Fighters anteriores aí, dos 5, do 4 e tudo mais. Tudo naquele aspecto mais de street mesmo, né, as cores ali, o roxo, o azul, o grafite ali de fundo, os personagens aqui e tal. E reparem que isso que eles estão mostrando para a gente é apenas o Fighting Ground. Vocês lembram que a gente tem outros menus lá que eles vão detalhar um pouco mais para frente, né. Então aqui, Alanios, a gente pode ver o modo versus, o modo practice, que é de treino, arcade, special match e online. Aqui no versus nós temos o famoso um contra um e esse daqui que chamou bastante atenção, né, Alanios? O Team Battle, o cara já até passou aqui um pouquinho para frente, porque esse Team Battle foi uma coisa que chamou bastante nossa atenção, né, brother? Porque lá no trailer, tem aquele momento, né, que aparece o Jamie e o Luke, do outro lado a Chun-Li e o Ryu e eles estão entrando lá para lutar. Cria-se a sensação de que eles estão entrando os dois juntos contra os outros dois do outro lado ali. Embora a gente tenha comentado depois que eles estão em lugares diferentes, indo cada um para a sua própria luta e que aquilo não represente essa luta, né, de dois contra dois. E ficou aquela sensação de, será que vai ter um dois versus dois ali? Será que é isso que eles quiseram indicar, embora o trailer estivesse apontando para uma situação completamente diferente? E aí a gente tem esse Team Battle que abre essa possibilidade de a gente ter um dois contra dois, né, imagina que louco ali, quatro players jogando ao mesmo tempo. Acho que no Street Fighter vs Tekken tinha isso e tem algum outro jogo que eu lembro que tinha, acho que era o Street Fighter EX Plus 3, 3Dzão lá. Parece que o 3 tinha essa possibilidade de fazer um dois contra dois ali e tal, quatro players simultâneos, se não me engano. Então imagina que louco se eles trouxerem isso para o Street Fighter 6, tá ligado? Isso é bastante interessante e aqui embaixo eu consegui pegar um frame onde ele coloca exatamente em cima do Team Battle para a gente poder ler a descrição aqui embaixo do modo, né? E aí fala aqui ó, é um modo que te coloca contra a CPU e outros, ou outros na verdade, né, jogadores. Ou seja, é basicamente o que o Alanios estava falando aí agora, mano. A gente provavelmente vai jogar com outros players assim nesse formato de time. Vamos supor, junta eu e o Alanios contra, por exemplo, o Kalil e o Max Viana. Formam dois times aí, eu e o Alanios contra os dois. Aí basicamente eu acho que deva ser isso, pelo que eles estão explicando aqui. A não ser que tenha outros pormenores que a gente não sabe ainda, porque eles não entraram em detalhes realmente nesses menus de jogo, né, Alanios? Exatamente. Então a gente está especulando. E aí aqui ó, nós temos o modo de treino, né, que tem o básico training, que provavelmente é o treino livre, para a gente poder brincar com o personagem. Nós temos também aqui o tutorials, que provavelmente eles devem ensinar golpes dos personagens, o básico assim do combate, essas coisas. Guias de personagens, que aí eles devem focar no personagem específico que a gente escolhe, para poder ensinar coisas deles. E aí os combo trials, que isso aqui é bem interessante, onde eles colocam lá para a gente alguns combos específicos dos personagens, para a gente poder treinar a execução de cada um deles. Isso aqui é bastante interessante, nada muito diferente do que a gente está acostumado, né, Alanios? Nesse menu de credits aí, a gente não tem muita novidade, aquilo que a gente está acostumado a ver. Combo trials sempre muito bom, né, embora alguns do Street Fighter V são realmente bem educativos e outros são meio meh. Falaram, por exemplo, que o DNF Duel tem uns trials lá que são sensacionais, né? Aí a gente tem aqui também o modo arcade, que tem basicamente um story aqui, para a gente poder acompanhar a história dos personagens. Mas provavelmente isso daqui deve ser o arcade tradicionalzão. A gente escolhe um personagem, aí a gente tem uma certa quantidade de inimigos que podem enfrentar, mais o chefe final. E aí a gente tem uma historinha de finalzinho ali de cada um dos personagens. Também nada muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Então vamos lá, passando aqui para frente, nós temos esse Special Match e Extreme Battle. Isso daqui, na verdade, pessoal, que eles estão descrevendo aqui para a gente, é uma rodada de partidas aqui em equipe, onde nós poderemos adicionar regras especiais e mecânicas. Nas batalhas. Ou seja, imaginem aqueles jogos onde a gente tem, por exemplo... Pô, é Mortal Kombat, né? Que é o jogo que a gente cobre bastante aqui. No Mortal Kombat 9 tem aquele modo lá de test your luck, que tem aquele negocinho que vai colocando condições específicas na luta. Aqui no Street Fighter, eles basicamente, eu acho, né? Aqui eles vão deixar a gente colocar algumas regras especiais e mudar alguns tipos de mecânicas, né? Nessas batalhas. Quero muito ver eles demonstrando isso daqui para poder ver como é que isso vai funcionar. Porque deve ser bem interessante e até bem desafiador, né, mano? A ideia que eu tenho em mente quando eu vejo esse Extreme Battle, essas regras customizadas, na série Alpha, um deles lá, que era Street Fighter Zero 2 Alpha, que era a versão que eu joguei, tinha um lance que era o Dramatic Battle, que era você e mais uma CPU com uma barra de vida só, enfrentando outra CPU. Então era uma luta contra, acho que era quatro lutas, alguma coisa assim, lutas contra a boss. E era você e a CPU contra o boss ali e tal. E era um negócio muito louco, porque, tipo, você batia pra caramba, os combos loucos lá, né? Aquelas coisas da hora que acontecem, só que era uma barra de vida só para os dois. Então, quando apanhava, você também tomava por dois, tá ligado? Era muito louco isso. Pois é, cara. Vamos ver o que eles vão arrumar com esse negócio aí. E aqui, ó, por fim, mas não menos importante, nós temos o modo online, que também não tem nada muito diferente do que a gente tá acostumado, que são as partidas ranqueadas, as partidas casuais e a gente poder criar uma sala. E só lembrando, pessoal, que tudo isso que tá sendo mostrado aqui não quer dizer que vai estar tudo no jogo final. Até lá, eles podem modificar muita coisa, podem adicionar coisas que ainda não estão aqui também pra gente, tá? Então não levem isso daqui como algo 100% concreto que vai estar no final lá no jogo. E aí, quando eles escolhem aqui, Alanios, um contra um, a gente tem basicamente as configurações de partida ali, né? Já colocadas. E a gente tem os settings dos comentaristas, porque a gente já até comentou em outros vídeos aqui, que a gente vai poder colocar comentarista tanto em inglês quanto em japonês. A gente tem os dois ali também, né? Que você pode escolher. E pra muitos que estavam se perguntando, pô, mas deve ser chato pra caramba deixar esses comentários, como sei o que lá. Será que tem como desabilitar? Sim, tem como. A gente pode ver aqui, ó, commentary on. Então se a gente colocar o off, a gente vai fluir a luta normalmente aqui, pá, sem os comentários do cara de fundo. Mas se a gente quiser deixar também, poder experimentar, ver qual é, tem como a gente habilitar. E aí, colocar até legenda, poder ver os comentários do cara no momento. Você pode regular o volume dele também, pra não ficar sobrepondo o ambiente, né, Alanios? Então assim, fica a gosto do freguês, mano. É uma opção consciente. A gente não pode aí colocar um negócio no jogo que a gente não tem certeza se funciona ou não. E aí a gente põe e deixa lá e não dá a opção de desligar. Achei interessante esse lance de commentary on line-up. Porque será que vai ter mais pra download depois? James Chan? A gente tá acostumado a ver nos campeonatos ali e tal. Então será que vai ter mais cara pra você baixar e aumentar ali, né? Tem espaço na tela, pelo menos tem espaço. Sim, com base na popularidade dos caras, pode ser que eles coloquem, entendeu? Outros comentaristas. Só temos dois, por enquanto. Pode ser que eles coloquem outros depois aí, com o passar do tempo. Aqui a gente tem a tela de seleção de estágios, como a gente pode ver. Só tem esses dois disponíveis até o momento, que é o metrô lá e aquela parte das florzinhas. E aí a tela de seleção de personagens que nós também já vimos. Só que tem uma parada interessante aqui que a gente queria mostrar pra vocês, que é o seguinte. Vocês lembram daquelas estrelinhas que a gente mostrou num vídeo pra trás aí? A gente vai mostrar detalhes sobre isso. A gente pode ver aqui, pessoal, a minha câmera tá um pouco na frente, mas eu leio aqui pra vocês tranquilamente. Aqui tem o controle Classic e aqui do lado, como vocês podem ver, tem o Modern, que a gente pode trocar. A gente já falou sobre isso daqui. E a gente tem uns menus aqui, cara, super divididos dos movimentos que estão sendo mostrados do look, né? Então a gente tem esse primeiro, que minha câmera tá em cima, que é o Special Moves, que são os movimentos especiais. São os poderes, né? Os tiros que ele dá, o Shoryuken, aqueles negócios. A gente tem as Super Artists, que provavelmente são as três disponíveis que a gente tem de personagens. Movimentos únicos, agarrões, trolls, né? Aqui. E movimentos comuns, que aí deve ter os Jebs, deve ter alguns combos aqui, eles devem ensinar também. Não é muito diferente também do que a gente tá acostumado, mas esses movimentos únicos aqui é uma coisa que não é tão comum da gente ver em jogos assim. Normalmente tá misturado com os movimentos normais, ou então nos Special Moves. Então eu tô curioso pra poder ver o que são esses Unique Moves aqui que eles colocaram nesse jogo, Alain. Geralmente, a gente tem os normais de comando, né? Porque no The King of Fighters é separado, né? Pra frente e A, B, pra trás e B, sabe? Esses movimentos assim. No The King of Fighters 15 fica numa abinha separada. Eu acho que nesse Unique Moves vai estar, por exemplo, os movimentos de instância da Xunli. Eu acho, não sei. Tô chutando, né? Então você vai escolher a Xunli lá e aí tem, né, o botão dela muda, aquela instância que ela fica agachada, né? Então talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Então aí eles vão mostrar lá, na instância e tal, você aperta soco e o videozinho do que que faz, sabe? Pra ver a mudança, né? Tô chutando, eu acho que é isso. Aí a gente viu aqui agora há pouco, o videozinho tava rolando aí pra vocês, as configurações aqui do personagem, né? Que a gente pode colocar. São as roupas dele, cor da roupa, o tipo de controle e os presets. A gente pode já criar configurações do personagem aqui e deixar salvo. Pra gente poder utilizar depois, já ficar mais fácil, entendeu? Com um outfit, uma cor diferente, alguma coisa do gênero. A gente não precisa toda hora ficar selecionando. E aí, cara, o que a gente queria mostrar por fim aqui, né? Pra poder finalizar, é essa parte do advantage aqui, né, Alanis? Que até então a gente não tinha muitos detalhes disso aqui e agora nós temos. O que que isso aqui faz, exatamente? Podem reparar, ó, que quando ele enche as 5 estrelas, aumenta o dano de ataque em 3 vezes. O S-A-Gaud, eu acho que já começa no level 3 ou já fica level 3 o resto da vida, uma coisa assim. O consumo de drive, eu acho que ele diminui 20%, eu acho. Porque isso aqui é uma parada de vantagem, né? Como o próprio nome já diz aqui. E a gente tem uma recuperação de vitalidade automática. Pesada. Ou seja, você vai tomando as porradas e o personagem automaticamente vai recuperando a vida. Mas, como vocês podem ver aqui, ó, se ele diminui, ó, tá uma estrelinha, só aumenta o dano. Mas à medida que ele vai aumentando, além de outros atributos que aparecem, Alanis, aumenta o que aparece em primeiro lugar. Que a gente viu que quando ele tava 5 estrelas, tava 3 aqui, né? São configurações de luta que a gente vai poder utilizar se a gente quiser pra tornar o negócio mais divertido ou mais complicado. Quando você vai jogar com o teu priminho, aí você fala assim... Não, põe 5 estrelas, pode pôr. Tá sussa, vai lá, eu deixo, entendeu? Você colocar esse negócio aqui. Eu deixo, põe aí, põe aí, você começar especial no máximo, bater mais, pô, pô, não tem problema. Pois é, cara, é muita coisa assim de vantagem que vai trazer e vai tornar as lutas com certeza bem mais divertidas, assim, por assim dizer, entendeu? Mas então é isso, minha gente. Assim, de novidades que a gente queria trazer pra vocês, de recursos, né? Do Street Fighter 6 que a gente não tinha mostrado ainda. É isso, esses menus, a parte dos comentaristas, a parte de configuração de personagens ali também. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso que tá sendo mostrado do Street Fighter 6. O que vocês viram aqui agora, qual a opinião de vocês acerca disso também. A gente vai adorar ver o comentário de todos. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E é um beijo pra todos vocês. E é um beijo pra todos vocês.